O menino gato assume o controle. Pronto! Isso! Está terminado! Excelente! Eu acho que vocês têm uma boa chance na competição do veículo de controle remoto. Ouviram isso? O nosso helicóptero pode até ganhar! Você foi um ótimo líder de equipe, Connor. Ele tem razão. Nunca teríamos montado esse modelo sem você. Obrigado, pessoal. Vamos testar se voa. O que foi? Não está funcionando. Ei, cadê todas as peças internas? Sumiram! Todas as peças internas foram levadas! É, do nosso controle também. Agora nada vai funcionar para a competição. Parece que sumiram todas as peças internas dos controles de todo mundo da escola. Mas não podem simplesmente ter sumido. Alguém deve ter pegado. Precisamos descobrir quem e por quê. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Malha se torna... Corozita! Racky se torna... Pagatinho! Pagatinho! É! Como se torna... Menino gato! Pugitinho! É tão difícil decidir qual dos veículos levar na missão. São todos geniais! Você disse que eu era um bom líder e como bom líder eu digo para usarmos o felino móvel. Claro! Vamos lá! Ouvidos de gato! Estou ouvindo algo! Romeu! Ah! Os PJ Masks! O que é isso? Algum tipo de controle? Você tem olhos afiados. E obrigado pelas peças do controle do helicóptero de vocês. Aposto que você pegou as peças dos controles de todo mundo também. É claro, pernas de lagarto. De que outra forma eu faria um controle remoto que faz isso? Ei! O que está acontecendo? Pare! Ele está fazendo a dancinha do lagarto. Muito bem. Chega de brincadeira. Com este controle remoto, eu posso obrigar qualquer um a fazer o que eu quiser. E eu quero a ajuda de vocês. Te ajudar nunca vai acontecer. Nunca digam nunca, PJ Masks! Nossa, não! Ele me acertou! Eu vejo os heróis depois. Vou levar a Cérebro de Pássaro para as compras. É uma desboçante! Pessoal, uma ajudinha! Temos que salvá-la. Está preparada? Preparada? Preparada para o... Isso não são compras! Isso é roubo! Ora, é claro! Eu sou um vilão! Agora pegue mais controles remotos! Assim que eu gosto! Nós são eles! Eu tive uma ideia! Se conseguirmos chegar perto do laboratório, eu posso me camuflar. Entrar sempre o meu percebo e pegar o controle. Ótimo plano. Mas eu tenho um ainda melhor. Dirige para baixo da corujita e você pula para puxá-la para baixo. Pular? Mas eu não sou bom com pulos como você é. Lembre-se, lagartixo. Sou o líder da equipe, então estou no controle. Socorro! Não se preocupe, corujita. Eu estou indo. Melhor desligar a minha aderência de lagarto. Eu disse que não era bom com pulos. A culpa não é sua de não ser bom o suficiente para o meu plano. Eu vou pensar em outro de qualquer jeito. Hora de me entregar os controles, cérebro de pássaro. Agora descanse. Ah, bem a tempo de me ajudar com o meu plano principal. Plano principal? Ah, sim. Este controle só controla uma pessoa por vez. Mas quando eu terminar de construir o meu grande controle radical do Romeu com essas peças roubadas e dar uma melhorada com uma antena parabólica, eu vou poder controlar todos da cidade inteira de uma vez. Vai colocar uma parabólica no laboratório? Não, gato bobinho. Ele vai. Eu não vou fazer isso para você. Você vai sim. Sem cócegas. Está bem, está bem. Para de fazer cócegas no mínimo gato que faremos o que quiser. Agora gatinho e cérebro de pássaro, comecem a construir minha torre da antena. Enquanto vocês fazem o trabalho, eu vou terminar o meu controle radical do Romeu. Muito bem, eu tenho um plano. O Romeu colocou o controle menor na mochila dele. Enquanto eu o distraio, você vai por trás em silêncio e pega o controle. Nada mal, mas com a minha ideia pegaremos o controle maior. Você o distrai e eu entro no laboratório e pego o controle. Eu acho que o meu jeito é mais seguro. Eu vi o avôs. O que foi, cérebro de pássaro? Essa torre. Todos os postos são para as peças transversais. E qual deveria ser a altura? Ah não, um alarme. Espera, eu tive uma ideia. Super velocidade de gato. Opa. O que está acontecendo? A reclamação dos meus funcionários. Então vou colocar você no silencioso. Mas eu não. Bem melhor. Agora de volta ao trabalho. Na velocidade máxima. Agora antena. Ótimo trabalho, pernas de lagarto. E agora, gatinho, traga-me o meu novo controle radical do Romeu. Pelos meus bigodes de gato. Obrigado, gatinho. Eu gosto muito mais de você desse jeito. Pulem, pecinhas de pijama. Bem divertido. Mas deveriam estar pulando na mesma altura. Não desse jeito. Eu preciso fazer alguns ajustes finais. Corujita, pule até o telhado e desça a escotilha para roubar o controle. E lagartixo, você pode pular até a torre e quebrar a antena. Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder, não significa que as suas ideias são sempre as melhores. E você fez a gente fazer tudo do seu jeito. Mas, mas... Eu queria poder parar de pular. Ser controlado é horrível. Entendi. Eu estava controlando vocês e ignorando todas as suas ideias. Agora o Romeu vai controlar todo mundo. Tudo bem. Vamos pensar em algo. Isso. Ser um bom líder significa escutar as ideias dos outros. É hora de ser um herói e escutar vocês agora. Bem, podemos deixar o Romeu continuar te controlando. Assim você pode distraí-lo enquanto cuidamos da antena e da torre. Vamos seguir o plano de vocês. Consertado. Agora todos, pulem. Agora todos, pulem. Muito bem. Chega de graça. Agora para a praça da cidade, onde o sinal do meu controle vai alcançar todo mundo. E se tentarem me seguir, acerto vocês de novo. Ei, Romeu, eu sou o incontrolável menino gato. E eu vou te impedir. Vá sonhando, garotinho gatinho. E só porque você acha que pode me impedir, eu vou levar você comigo. Pode me observar enquanto domina o mundo. Agora gire, gire, gire. Agora venha. Ei, Romeu. O que acha de me fazer saltar bem alto? Boa ideia. Saltando, saltando, saltando. Yuppie. Super músculo de lagarto. Ei, e que tal rodopios? Rodopios? Gostei disso. Yahoo! O quê? Romeu. Não consegue me fazer dançar. Sou ótimo com cambalhotas também. Praça da cidade é hora do mal. Muito bem, está apontando para o Romeu. Então, o que vai me obrigar a fazer agora, Romeu? Deixe-me pensar. Ah, sim. Não, eu não. Isso não pode estar acontecendo. Ninguém gosta de ser controlado, Romeu. Mas se você pega coisas que não são suas, você deve devolvê-las. Como ousa me controlar? Você não detesta quando os vilões noturnos reclamam? Tem razão. E agora você pode nos ajudar a devolver todos os controles roubados e as peças de dentro deles. E não vamos esquecer do primeiro controle radical do Romeu. Ei, as peças do controle do nosso helicóptero. Obrigado, Romeu. E obrigado, pessoal, por pensar em um plano tão excelente. E obrigado a você por ser um ótimo líder de equipe no final. Eu acho que o Romeu já aprendeu. Podemos devolver esses controles e a antena parabólica. Não é certo controlar uma pessoa, nem mesmo um vilão. É. Foi a última vez que vocês me controlaram. Bestias de pijama. Eu voltarei. Mas não esta noite. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos. Belo voo, Amaya. Desse jeito, ganharemos a corrida. Obrigada. Está mais fácil, já que o controle funciona. Seria engraçado se ele funcionasse como o controle do Romeu. Poderia nos fazer dançar. Está mais fácil, já que o controle funciona.